Valendo! Começando mais um BRMX Podcast, mantendo a regularidade. Semana passada foi um, hoje mais um. Hoje o Caio Lopes aqui é a grande estrela desse podcast, vai falar da vida dele lá nos Estados Unidos, a preparação para o Supercross, uma experiência animal. E o Gui Quirilos é nosso estrela móvel, que vai ajudar a entrevistar. Esses dois se conhecem? É o popstar do Brasil, né? É, infelizmente a gente se conhece, né, Mau? A gente se conhece aí ao tempo. As personalizações de motocicletas off-road, o cara tá estourado, né? Exatamente. O Gui merece o podcast dele também, né? Daqui a uns dias a gente inverte, tu vem como estrela móvel para entrevistar e o Gui faz... Só o joelho dele já dá um livro. Eu vi ele se machucando a última vez lá em Atibaia, né? Mata merda. Puta, foi foda. Essa daí pegou desprevenido. Mas se não fosse isso também, a gente não tava fazendo os projetos da moto, então tá valendo. Não tava fazendo podcast, né? Dá tempo, né? Tem que treinar. Exato. Boa. Mas, Caio, fala aí como é que tá aí? Que horas são aí agora? Agora são exatamente oito e quarenta da manhã. Uh, acabou de acordar, então. É, acordei agora pouco. Normalmente, quarta-feira eu durmo até um pouquinho mais tarde, consigo dormir até umas oito da manhã. Porque de moto a gente treina de segunda, terça, quinta e sexta. E como a pista dá uma horinha daqui, então tem que sair bem cedo pra chegar lá cedo e tal, ajeitar as coisas. Então, normalmente eu acordo umas seis, seis e meia da manhã ali de segunda, uns dias de treino de moto, né? Caralho, treino bastante de moto. Treino, são quatro dias na semana. E aí, nesses dias eu faço um físico bem leve, porque a carcaça do tiozinho aqui não tava acostumado com isso. Tô acostumando a treinar desse jeito. Fazia uns dois anos já no Brasil que eu treinava de moto só uma vez por semana, por causa do trabalho, das outras atividades que eu precisava tomar conta também. Então, meu corpo tá ainda se acostumando com isso, né? Então, nos dias de moto eu treino com um físico bem leve. E aí, de quarta, sábado e domingo, eu pego um físico um pouco mais pesado, né? Faço um pedal mais longo ou algo do tipo. Mas, cara, tá animal o negócio aqui. E tu tá trampando também, né? Fora o treino de moto. Sim, porque, na verdade, eu tinha montado... Esse projeto aconteceu muito rápido, assim. Começou de um jeito e terminou completamente de outro. Eu tinha muita vontade de vir pra cá. Eu já tinha começado alguns planos pra vir sozinho, pra tatuar. Ganhar um pouco de hora de voo na Tatu aqui fora. Conhecer o mercado aqui, que é bem bom também. E ia comprar uma motinha, andar em algumas pistas e tentar fazer uma etapa do AMA. Esse era o meu projeto inicial. E aí, cara, acabou que um dia o Gui tava até comigo. A gente foi treinar ali na Fazenda SW, que é do lado da Sports School do Pérsio. E ele me ligou, perguntou se eu podia passar lá. E era no dia do meu aniversário, ele nem sabia que era o meu aniversário esse dia. E ele catou e perguntou. Na verdade, ele viu que eu tinha falado em um podcast, que meu sonho era vir correr uma etapa do AMA. E aí, ele disse... Pô, eu vi que é seu sonho e como a gente é parceiro, você tá sempre ajudando. Eu quero te dar de presente essa etapa. Quero... A Matos Reis quer te levar pra uma etapa. E aí, cara, foi animal. Foi tipo... Pô, tá aqui, pariu. É agora, né? E aí, nessa proposta dele, eu falei... Pô, já que eu tô indo pra lá pra fazer uma etapa, vou tentar fazer mais de uma. Vou tentar viabilizar um projeto pra fazer mais de uma etapa. E aí, eu montei um projetão de patrocínio, comecei atrás de empresa. Fechei com algumas, mas, assim, não chegou nem perto do que eu precisaria pra fazer a temporada inteira. E aí, eu falei... Pô, beleza, vou pra lá, vou tentar fazer quantas der. Vou tatuar, fazer uma grana e o que der pra fazer, eu faço. E aí, nessa mesma semana, tipo, eu falei com o Pércio, na verdade, numa quarta-feira. E aí, se passou uma semana e meia, no outro domingo, a Invictus, o Juan, né? Da Invictus, pedi-crio, me ligou. O Juanito, né, cara? O Juan, acho que dá pra dar uma contextualizada aí. Pô, o Juan, a galera conhece, né? O Juan trabalhou anos aqui no Brasil, né? Trabalhou com o Ernesto Castro, com o Matito, com o Roberto Castro, com o Matito, com o Getro. Exato. Né? Trabalhou com a galera, já. Então, a galera conhece, é conhecida aqui. Com o Balbi. Tem uma carga de experiência muito grande. E não tem mais, cara. A gente boa demais, velho. O Juanito... Faz tempo que eu não falo com ele, mas eu gosto muito dele, cara. Eu tô tentando levar ele pro Brasil agora, quando eu voltar. É. Massa demais. Dá uma passeada aí. Massa. Tá, e aí, como que o Juan chegou em ti aí? Cara, a gente tem um amigo pró, até amigo do Gui também, o Enéas, é um amigo nosso em comum, que morava lá em Araçariguama, onde o Juan morava nessa época do Machito aí. E aí ele falou, pô, tô precisando de um piloto assim, assim, assado. Sabe alguém aí do Brasil? Aí o Enéas me indicou. E aí o Juan me ligou, a gente trocou uma ideia, ele falou, pô, você não quer vir fazer um teste aqui, conhecer, ver como que é? Falei, cara, demorou. Aí eu peguei um avião, em julho, né, fui pro México, fiquei 15 dias de quarentena pra poder entrar nos Estados Unidos. E aí fui lá, fiquei treinando com o Juan, corri o Nadila, que era como se fosse um teste e tal, ele queria ver, conhecer eu, na verdade. E deu certo, ele fez uma proposta super boa pra mim. E aí eu falei, pô, a grana que eu tinha daria pra mim manter um mês aqui nos Estados Unidos, que eu tinha a junta de patrocínio, né? Aham. Aí eu falei, bom, vambora, vou lá trabalhar, se precisar eu lavo o prato, enfim. E deu certo, tipo, montei um estúdiozinho em casa, tô tirando minhas licenças de tatuador, então vou poder trabalhar aqui normalmente. E tá acontecendo, então todo dia, tipo, de manhã eu treino, de segunda, terça, quinta e sexta de moto, quarta-feira de manhã, normalmente, esse horário eu tô indo fazer meu físico. E na parte da tarde, das quatro da tarde, às dez da noite, eu tatuo. Então, tô conseguindo fazer minhas duas atividades, igual eu fazia no Brasil. Tô tatuando menos, no Brasil eu tinha uma carga horária um pouco maior, mas aqui como eu tô mais focado na moto, então eu deixo minha carga horária maior pra moto e diminui a carga horária na tatu. Mas tá sendo uma experiência única, assim, cara, tô curtindo demais. Que massa. E o Gui perdeu um tatuador. E treinando bem mais, né? Porque... Perdeu. É, na verdade, é isso, o Caio. A estrela do ciclo não está mais lá. Mas, cara, é muito louco, porque eu acho que a galera não sabia o quão pouco o Caio treinava aqui no Brasil. Então, acho que via, talvez, algum resultado que não fosse o resultado esperado pela, acho que talvez pela fama dele, mas não sabia o quão pouco treinava, entendeu? Tipo, realmente porque não dava tempo. A gente não tinha como também ficar acordando tão cedo, todos os dias da semana, sendo que saiu, sei lá, de madrugada do estúdio, depois de ter trabalhado o dia todo. Então, putz, era bem punk a rotina aqui no Brasil. Largada, tu treinava, né? Como? Largada, tu treinava, né? Largada, treinava. Largadinha, ia bem. Metia os roll shots na galera. É. Ah, pelo menos na foto tinha que sair. Eu falei, pô, alguma coisa tem que fazer aqui, um barulhinho, né? Não dá pra... Então, largadinha, ia bem. Faça, cara. E o... Tu já conhecia o Rambler? Já tinha falado com ele? Cara, eu tive o primeiro contato com o Rambler em 2013, quando eu tive um apoio da geração, que eu andava de nacional, e ele andava de 85. E ali eu tive um contato com ele, assim, a gente pegou uma amizade, e aí, nesse período, a gente conversava muito pouco pela internet, assim, comentava alguma coisa ou outra. E aí, cara, no primeiro dia que eu cheguei aqui, ele já me ligou, veio aqui em casa, a gente comeu uma pizza, trocou uma ideia, e o cara virou um baita amigo, assim, sabe? Que massa. Tem que ser uma figura muito importante pra mim, porque a gente troca muito de rotina, no começo é difícil, não tem amigo aqui, né? Então, ele e o Juan se tornaram grandes amigos, e tem... Os dois me ajudaram muito, tipo, em questão de técnica, em questão de moto, acerto, tudo mais. Então, tá um negócio legal, isso tá bacana. É a equipe mais estilosa dos Estados Unidos? É, aquilo lá, tem que fazer uma mídia, né? Não, pô, porque os dois pilotos têm estilo pra caralho, né? É, tá legal, cara, tipo... As roupas ficaram muito bonitas também, a moto tá muito bonita, né, cara? É, isso é um negócio que a gente, tipo, junto com o Juan, a gente conversou, montou um grupo só pra planejar sobre isso. Então, a Matos vai lançar mais uma linha agora de conjuntos novos pra gente. Então, tá vindo muita coisa legal aí. Da hora, velho. Eu achei, cara, achei muito massa. Fiquei feliz pelo Perso também, gosto demais do Perso, né? A galera ali da Esportscope faz um trabalho animal e, cara, acho que, né, sensacional, tá? Ter uma roupa brasileira com dois brasileiros correndo nos Estados Unidos, né? É, e um momento único, né? Tipo, três brasileiros andando no AMA e na mesma costa ainda. Vai ser demais. Vai ser doido isso, velho. Mas tu tá na Flórida? Em que cidade tu tá? Eu tô em Orlando, tô bem no centro de Orlando. Tô do lado da Universal Studios. E o Rambler tá aí? Também, moro cinco minutos de casa. Ah, é? Aham, do lado. Ah, do lado. Então, a gente vai até junto pro treino. Eu vou até a casa dele e aí na casa dele a gente vai pro treino. Que massa, velho, que massa. E o Juan tá por aí também ou tá mais pra baixo? O Juan, ele mora... A oficina da equipe fica em Kissimmee e ele mora em Orlando também, só que mais perto do aeroporto. Então, ele tá uns 25 minutos daqui de casa. Da hora. E aí você encontra... Treinam aonde? Onde que vocês treinam? Lá na pista, na verdade. Da casa dele, ele já vai direto pra pista, porque fica um pouco mais longe pra ele, né? Ele tá, tipo, a 25 minutos a mais da pista do que a gente. Mas é uma pista da equipe? É uma pista que vocês alugam pra treinar? Não, lá é o sem treinamento do Tyler Hattray. Ah, pode crer. E aí, lá tem duas pistas. Uma que é do Sexton, que a gente treina também, ele libera pra gente treinar. E uma que é do sem treinamento. E essa pista, ele muda a cada, tipo, um mês. Ele desmancha inteiro e faz uma pista reformulada nova. É pra gente não se habituar e tá sempre forçando, né? E ele aparece treinar lá? Como? O Sexton aparece treinar lá? Treina? Tipo, a pré-temporada ele fez com a gente. Agora ele tá na Califórnia, porque ele tá correndo lá na parte da outra costa, né? Agora, quando volta pra cá, que é dia 19 de fevereiro, todo mundo vem pra cá. Então, vai tá o Sexton treinando, vai ter outra equipe profissional treinando também lá. Porque daí a galera sai da Califórnia e muda aqui pra Flórida. E não tem muito sem treinamento aqui na Flórida. Tem o do Aldon Baker, que é diferente do do Tyler, só que é fechado. Tem o do Tyler e tem o... acho que é Sandbox, que chama. Um que é... É Moro Sandbox. Moro Sandbox, isso. Que é aqui perto também. E aí, vai ter bastante piloto treinando na hora que começar a nossa costa. Vai ser legal. E o Tyler aparece por lá também? Todo dia, ele que treina a gente. Sério? É, a gente tá sendo treinado por ele. Então, tá sendo uma experiência única, velho. Tipo, é surreal. Às vezes, eu fico olhando e falo, e quem que tá treinando, eu aqui, falando comigo? Foda, velho. É da hora, velho. É tipo, é um negócio único. E é bom, né? Tipo, é um cara que te passa confiança. Ele fala, não, pode ir que faz. Você vai e faz, né? Se o cara tá falando, quem sou eu pra falar que não dá? Aí você vai e faz. Aí é bom pra caramba, velho. E ele tá no shape assim? Tá andando ainda? Ou já deu uma engordadinha? Ele tá, tipo, não tá gordão, nada assim. Tá normal. Tá pai de família. Mas eu acho que ele não anda mais. O Gui sabe também. Ele tá tipo o Enéas já, né? Tá tipo o Enéas, assim, meio redondinho. Não, eu tô também, eu tô... Tá foda aqui do meu lado, tá ruim. Pai de família, né? A gente dá aquela... Pai de família. Pai de família. Quando ela rompe os ligamentinhos aqui. E aí, a primeira semana eu fiquei de boa, porque eu não conseguia nem andar de bicicleta. Fui tentar pedalar, não conseguia nem segurar no guidão. Aí, na segunda semana, tipo, eu fui passando remédio e fazendo um tratamento. Aí fui andando devagarzinho e fui conseguindo andar. Então, eu comecei na segunda semana de dezembro. Tem o... Vai dar... Essa semana dá dois... Semana que vem, né? Dá dois meses de treino. Da hora. Ah, é bom, né? A pré-temporada é boa, né? Cara, é surreal. Tipo, hoje eu já, tipo, me sinto num nível que eu nunca tive na minha carreira. Sério? Sério, tipo, em questão de técnica, de feeling com a moto, de reflexo, eu nunca cheguei nesse nível. Porque quando eu era da Honda, eu treinava bastante, só que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Não tinha o suporte que eu tenho hoje aqui, né? É diferente. Então, a equipe, eu já troquei suspensão nem sei quantas vezes. Porque, tipo, ah, você fica meio segundo, um segundo mais rápido, troca genética. Pô, você melhorou um pouquinho, troca genética. Então, tá sempre assim, a moto acima de você, ou você trabalhando pra chegar ao nível da moto. A diferença dos vídeos, a diferença dos seus vídeos, quando você chegou pra hoje, já até comentei com o Caio ontem. À noite, eu falei, cara, passando nas costelas, acho que é o... Além das sessões que vai fazendo diferente, né? Cada hora você aumenta um pouquinho. É, vai aumentando. Mas na sessão de costela, eu acho que é o que dá o maior... A maior diferença. Eu falei que antes passava meio devagar e, tipo, batendo meio seco. Meio parando, né? Hoje em dia já é mais, bem mais fluido, sabe? Putz, tá bem mais legal. É, a sessão de costela é um problema porque, além de ser difícil, por ser... Ela é muito técnica, não dá pra você entrar na loucura nela. Tem que ser muito certinho, né? Então, desde quando eu cheguei aqui, eu não andei nenhuma vez numa costela nova. Porque aqui ela destrói muito rápido, por ser um terreno meio arenoso, né? A nossa costa. E o Tyler sempre deixa ela meio zoada, que é pra gente treinar no difícil. Ele fala, vocês têm que aprender a andar no difícil, pro main event, vocês conseguirem ir de boa. E aí, quando vocês pegarem a costela zero, vai voar, né? Na costela. Então, eu tô aprendendo, assim, o mais hard, que é a costela grande, com buraco, canaleta. Então, tem dia que, tipo, do meio do treino pro final, não dá nem mais pra atropelar. Tem que pular, tipo, dois, três, três. Porque a moto não caminha. Ontem mesmo eu tomei um rolinho na costela. Dei uma vacilada, já era. Não dá pra... A impressão que eu tenho... Eu não sou piloto, né? Mas eu só olho. Então, mas a impressão que eu tenho é que costela é aquele... O cara tem que, assim, tipo, chegar e... Se o cara tá um pouquinho desconcentrado, já concentra aqui e vai. Não dá pra nenhuma vez dar uma viajada. Eu, tipo, eu peguei um feelingzinho pra eu concentrar. Tipo, eu faço a curva, na hora que eu solto uma marcha, é, tipo, eu e a costela. Aí você entra assim e vai, até o final. Porque não tem como você entrar igual no motocross. Você faz a curva e vai embora mesmo, se ela sair torta. E aí vê o que dá. Ela sai um pouco torta e tá morta, porque vai dar ruim. Tem que ir preparado. Tem. É complicado. O pessoal olha, tipo, por vídeo, não dá a impressão de ser tão grande, velho. O negócio ao vivo é tenso, velho. É, é grande. E é o mais tenso. Qual que é a diferença? É, tipo, ah, sei lá. Porque tem aquelas sessões loucas que saltam em cima e... Sim, não. É o mais tenso. Porque, assim, a sessão, você entra. Você vê que, tipo, deu ruim. Você aborta, faz dois. Aí tenta pular três depois. É um pouco mais de boa, assim, né? E você consegue ir gradativamente. Você pula, puta, double, triple, triple. E, às vezes, tem um quadro que os caras estão fazendo. Dá pra arriscar. Ou você pula meio pra fora pra medir a velocidade. Dá pra você ir levando. Mas a costela não tem como você ensaiar. Tipo, não dá pra entrar devagar só pra sentir, sabe? Você tem que... Tipo, a primeira que você vai entrar, já tem que entrar rápido. Entra de quê? De terceira? Quarta? Cara, eu tenho entrado de quarta marcha. Aí, quando ela começa a ficar muito gasta, precisa entrar de terceira, porque no meio da costela ela começa a perder em bala, porque ela não tem tanta atração. E aí ela não empurra a moto pra frente. Então, quando tá nove, eu entro de quarta. Agora, quando começa a ficar muito gasta, eu entro de terceira. Qual a relação que você tá usando aí? Agora a gente tá usando, se eu não me engano, 14,52. 14,52. A gente vai testar agora... É curta, né? Quinta-feira, é. 14,53. A gente fez o mapa com a Getty, agora a moto ficou um pouco mais elástica. Então, a gente tem usado segunda na pista inteira. Antes, a segunda tava meio apertada, assim. A moto ficava meio justa. Agora, como pôs o mapa da Getty lá, ela tá um pouco mais elástica. Tipo, o RPM subiu a moto... Ela libera um pouco mais de giro, né? É. Aí a gente vai botar com uma 53 pra ver se a gente vê um pouquinho mais de segunda ali. Não chega a mexer no câmbio. Eu acho que no AMA não pode mexer no câmbio, né? Cara, eu não sei. Eu acho que não. Fazer só três marchas, por exemplo. Não. Não pode. Acho que no AMA não pode. Mas, se eu não me engano, o DAND, uma época, a moto dele só tinha segunda e quarta. Não, eu acho que tirar a marcha pode. Pode? Eles tiravam. É, eu acho que pode. Eu acho que você não pode, tipo, fazer peça... Você não pode usar peça que não existe pra venda no mercado. Exato. Isso seria um protótipo, né? É, daí se tu só tira ali... É, se você só tira é normal. Se tirou uma peça da moto que você não tá usando. Aí pode. E a motoca, assim, é muito superior ao que tu usava aqui? Cara, é... Em questão de motor, eu ainda tô usando uma moto original. Porque, como eu cheguei muito cru aqui, sem nunca ter andado no Supercross, foi o que o Juan falou. Não dá pra eu te dar uma moto pronta, porque você não vai saber ajustar a moto. Então, os primeiros treinos, a moto era 5% original, até a suspensão. E aí a gente fez um setup de suspensão, fez um setup de mapa, trocou relação, trocou guidão. Cada dia a gente trabalhava um item. Tipo, ah, guidão, não gostei. Troca. Ah, gostei desse. Beleza. Aquele dia só ficava mexendo no guidão. Aí no outro dia, vamos mexer suspa. Trocava setup de suspa. E aí... Ah, beleza. Essa suspa pra hoje tá bom. E aí, item por item, pra eu sentir ganhar feeling da moto. Então, hoje, tipo, a hora que eu ando, eu já sei. Puta, é isso aqui. Isso no Brasil, tu não tinha vivido essa experiência? Nenhuma equipe. Tipo, ah, eu preparo só com o Serginho. E aí ele já faz um setup mais ou menos que eu gosto. E aí, quando eu sinto que eu preciso fazer uma alteração, eu mando pra ele, a gente altera. Mas isso acontece, acho que umas duas vezes no ano, ou três. Aqui eu já cheguei a trocar, tipo, duas vezes na semana. Que massa, né, cara? É o viver mesmo da parada, né? Assim, é... É, tipo, é... É diferente, tipo... É que aqui eles têm outra experiência. Tem outros... É... Outro suporte. Então, eles conseguem. Tipo, vem um cara o dia inteiro trocando suspa, põe suspa, tira suspa, ensaia. O negócio que eu senti muito diferente do Brasil, assim, eles escutam muito o piloto. Porque tem muito, tipo, equipe, tem muitos profissionais da área que o cara faz alguma alteração na sua moto. Aí você fala, pô, tá assim, assim, assado. Às vezes o cara não bota fé. Porque você fala, puta, não gostei, não gostei. Porque cada piloto tem um feeling, né? E aí, às vezes, o cara fica bravo achando que você aqui tá, tipo, né? E aqui não. Tipo, ah, o Hummer gosta de um jeito de suspensão, eu gosto de outro. Por mais que é muito parecido, ainda tem uma diferenciazinha entre as motos, né? Por quê? Muda a altura de guidão. E tudo isso, tipo, influencia na geometria da moto. Então, o jeito que a moto se comporta. Então, só dele ter um palco de guidão, tipo, a posição da moto já é outra. É legal que com esses equipamentos que ele tem pra medir, o que você fala, ele consegue bater lá, né? Ver, puta, tá de acordo com o que você tá falando e tal, né? Eu tava sentindo, tipo, o problema que eu tava sentindo era que eu sentia a moto assim. Só que a gente não podia aumentar muito o sag, senão a gente ficava sem sag livre. Isso é ruim pro Supercross. E aí eu falei, pô, tô sentindo a moto muito assim. E a gente ia mexer e não tava conseguindo. Aí veio o cara que faz suspensão, ele trouxe um equipamento que coloca na suspensão dianteira e na traseira e ele consegue tirar várias informações. E aí nesse equipamento ele viu que realmente a suspensão traseira, a mola dela era muito macia pra mim e aí tava fazendo com que a moto trabalhasse assim. E aí ele já trocou a mola, na hora corrigiu o problema. Caralho, isso é massa, né? É que isso, a gente não tem aqui, não tem essa quantidade de profissionais, até porque o mercado não permite que muitas pessoas vivam disso, né? Sim. E não tem a... Cara, aí tu vai na esquina ali, né? Tu anda, sei lá, no máximo 100km aí e tu tá numa loja que tem as paradas e tal. Tem muita tecnologia aqui, tipo, muito suporte. Eu acho que as peças também, né? A gente, como a gente não tem acesso a tanta peça, acaba que tudo que a gente faz no Brasil é meio que uma gambiarra. Então você pega qualquer equipe de fábrica mesmo, até no Brasil, não tem, sei lá, um terço das peças, dos equipamentos que a equipe mais simples dos Estados Unidos tem. Porque lá o acesso é muito mais fácil, né? Então, por N razões. E acho que isso facilita muito lá, né? Tipo, a mesa que o Caio tá usando, cada pecinha, cada acabamento, sabe? Que a gente não vai ter aqui, porque aqui seria muito acima do valor real. Então, é acima do valor e giro, né, cara? Tu vai trazer... Eu vi um negócio simples, assim, aqueles apoios de pé pra largada ali, que o Paulo Alberto aqui é o... Digamos assim, o ícone disso, né? Que ele usa um que tem dois medalhadores. Sim. E aí, quando... No início ali, a galera usava pedra e tal, e nos Estados Unidos, pô, já era um negócio, tu ia numa corrida amadora, tinha uma lojinha só disso, vendendo isso, né? Aí eu lembro que eu tava com o chumbo até, eu falo, é, cara, aqui o cara consegue, né? O cara faz uma fábrica disso, porque ele vai vender, vai numa corrida dessa, ele vê um monte disso. Tem o giro, né? Aqui no Brasil, tu vende muito menos quantidade, né, cara? E aí, é mais difícil também pegar alguém pra fabricar isso aí. Aí a gente faz gambiarra, a gente tem jeito. No Brasil, é tudo muito caro pra gente, né? E aí, o cara compra o necessário, normalmente. Aqui, não. Aqui, tipo, ah, é muito acessível. Tipo, hoje eu tô morando aqui, como eu ganho em dólar, movimento tudo em dólar, você vê que o poder de compra do dinheiro aqui é absurdamente maior que o nosso. Que nem o pessoal fala, ah, tem que converter. Não porque eu moro aqui, tipo, eu ganho em dólar e eu gasto em dólar. Então, a conversão é como se fosse um pra um, tipo, 100 dólares, 100 reais. O que eu compro com 100 dólares aqui e o que a gente compra com 100 reais no Brasil. E, cara, é exorbitante a diferença, assim. Tipo, você botar 100 reais na carteira, 100 dólares na carteira aqui, eu vou pro treino a semana toda, faço minhas coisas, como na rua, um café da manhã todos os dias, no final da semana eu tô com dinheiro na carteira ainda. Caraca. Essa é a diferença, entendeu? Então, você consegue... Tipo, eu tava falando com o Hummer. No Brasil, uma pessoa que ganha 4 mil reais por mês, ela não consegue praticar motocross. Não dá. Não dá. Uma pessoa que ganha 4 mil dólares aqui, ela anda de moto zero. É. Essa é a diferença. Entendeu? Então, essa é a diferença. Tipo, o poder de compra do dinheiro, né? Então, é muito difícil, cara. Tipo, no Brasil tá tudo muito caro. Isso que desanima, acho, um pouco com a galera, né? O cara botar... Na verdade, você vê... Não, você vê a molecada aqui no Brasil, o esforço que os pais fazem. Não que nos Estados Unidos não faça esse esforço, mas é diferente. Aqui o pessoal sofre muito pra poder andar, então sempre é gambiarra, gambiarra. Você não tem uma... Você não consegue evoluir, porque tá todo mundo no máximo, no limite que dá, né? Não, e se você for ver, cara, tipo, a molecada... Comparando aqui, tem um grupo de moleque, né? Que é só os moleque amador, que treina, tipo, pro Minions, pro Loreta, é os moleque que tem suporte de fábrica. Ontem tava um... Eu esqueci o nome dele. É o número 300, que anda no Amador. Moleque tem 13, 14 anos. Você tem que ver o moleque andando já de 250. E a motinha, velho, inteira preparada e tal. Aqui você consegue fazer isso. Tem um moleque amador que anda de 125, que tem três moto factory, pra usar ali todo dia no treino. Então, tipo, um pai que banca lá um filho normal no brasileiro, com o mesmo dinheiro, se fosse o mesmo potencial de compra, ele conseguiria manter essas três motos e o filho treinando num sem treinamento, igual do Tyler. Porque é mais barato. E os moleque moram tudo sozinhos. Os moleque, tipo, é novinho, 10, 11, 12, 13 anos, mora sozinho, come moto todo dia, tipo, tudo, zero, sempre, porque é barato. Eles moram no CT? Tem uns que moram ali no RV, né? E outros que moram num campo e do lado. Pode crer. É bem pertinho ali. Daí eles vão até rodando com os carrinhos e tal. E a molecada é pra frente. Eles que lavam a moto, faz filtro. Não é, tipo, que tem mecânicozinho. Não, os moleques é pra frente aqui, velho. Você vê que os moleques querem mesmo. E tudo dia morrendo, comendo moto. E aí tu gera uma cultura, né, cara, diferente, né, de viver o esporte, né? É. O que eu vejo aqui, eles são muito competitivos, assim, entre eles. Tanto que o americano, normalmente, assim, é um pouco mais fechado. Não é igual o brasileiro, né? Que é, oba, com todo mundo, muito aberto, muito amigo. Eles são já mais fechados, assim. Mas você vê que eles têm uma competitividade muito grande entre eles. Muito, assim. Então, tipo, a cada treino, um quer ser melhor que o outro, um quer pegar o outro. E aí vai. Então, por isso que eu acho que aqui eles chegam num nível muito grande cedo, sabe? Porque desde pequeno eles estão nessa competitividade muito grande. A estreia de vocês é 19 de fevereiro, né? É. Minnesota. Minnesota. É. Vai estar friozão, velho. É, diz que vai estar frio. É. E tu, assim, cara, tu já imaginou esse momento, assim, que tu vai estar... Cara, eu imagino o bagulho de andar até um... Não, eu tô louco pra ir, velho. Eu não vejo a hora de estar lá, sabe? Eu sei que na hora vai ser uma ansiedade. Eu tô trabalhando com a Natasha, que é minha terapeuta, essa ansiedade, pra não deixar atrapalhar, né? No desempenho. Mas, com certeza, a primeira etapa não vai ser tão fácil. Porque é um negócio que você, tipo... Vamos supor, o cara que você admirava, que você, tipo, é fã do cara, de assistir o cara ali de noite e tal. Eu vou correr com o cara, ser oponente do cara agora. Então, é uma troca de mentalidade, assim, muito grande. Mas, cara, eu tô animadaço, assim. Não vejo a hora de estar lá no gate, de estar andando. Vai ser doido. O que é teu desafio, assim? Essa ansiedade vem do que, assim, tu acha? Cara, é um pouco de tudo. Na verdade, a maior chave, o maior gatilho da nossa ansiedade é o medo, né? Por mais que esse medo seja um pouco subconsciente ou seja pequeno, a nossa ansiedade tem gatilho no medo. Então, o medo pode ser de várias maneiras. Tipo, o medo de fazer uma sessão, o medo da costela, o medo de não classificar, o medo de não ter um resultado bom, o medo de cair. Então, é nesses pontos que eu trabalho muito pra manter essa ansiedade baixa e ela mais me dá um gás do que me bloquear. Tu tem uma técnica ou um remédio? Não, cara. É tipo, é mais treino mental. Você que tem que achar, assim, o seu ponto. Claro que a Natasha me ajuda muito aí eu achar. Tipo, o primeiro ponto é achar o gatilho. O que te causa essa ansiedade, né? Que é a principal chave. Porque, às vezes, a gente não acha o que dá da ansiedade. Você fica ansioso e trava e não sabe nem por quê. Então, o primeiro ponto é ela te ajuda a achar isso daí. E aí, depois, ela vai te ajudando a lidar com ela. Então, eu sou um cara que eu tento manter minha cabeça alto astral, assim. Eu não posso entrar na vibe, assim, sabe? Então, dá aquele medinho, fala, dá nada. Vamos pra cima, o pau pega, quero andar, quero pular, vamos embora. Então, eu tenho que manter esse alto astral e vai embora. Boa. Eu não posso cair muito na vibe, tipo, nossa, ferrou aquela costela ali. Ai, ó quem tá ali. Não. Eu olho pra frente e vou embora. Não, eu até, às vezes, eu tenho um pouco de receio de perguntar esse tipo de coisa pra piloto, assim, justamente pra não ativar a parada. Mas eu acho legal também vocês falarem disso, porque, cara, ensinam os outros aí e tal. A galera acaba aprendendo. Normalmente, isso cria um gatilho. Quando você fala do negócio, já ferrou. Tipo, tem... Eu já tive isso, tipo, de você entrar numa ansiedade que te trava até o braço antes de você andar de moto. Caraca. E aí, a Natasha foi me ajudando a trabalhar com isso. Por isso que é importante também você ter um acompanhamento psicológico pra te ajudar a lidar com isso. Porque, às vezes, com a experiência você consegue lidar. Mas quantos anos vai demorar pra você aprender a lidar com isso? E aí, você já perdeu a carreira. Então, é muito bom, velho. Então, é uma pessoa que te auxilia. E tu, o que que tu... Porque, assim, tu falou, ah, teu projeto era ir, ficar um mês, fazer a corrida que dava e agora tu vai fazer a temporada toda, assim. Inteira. Isso já mudou o teu planejamento mais pra frente? Pra depois dessa temporada? Tu já pensa nisso ou ainda é incerto? Cara, penso. Tô estudando o que fazer. Eu volto pro Brasil em maio, mesmo por causa do meu visto. Ainda tá saindo de turista. Eu preciso voltar em maio. E aí, eu vou fazer a temporada no Brasil. Depois eu volto pros Estados Unidos de novo. Ah, que da hora. Tu vai correr aqui também, então. Pô, eu volto pro Brasil em maio. Vou perder a primeira etapa do Brasileiro. Mas o Arena eu vou fazer todo. Minha intenção é brigar pelo título no MXU. Agora é a hora. Tô mais preparado do que nunca. Vou voltar bem. Que massa. E também ir pro Brasileiro. E depois, final do ano, eu volto pra cá. Ainda não é nada certo pro ano que vem. Mas no final do ano, eu tô voltando pra cá. Da hora. O Gui caiu. Deixa eu dar um pause aqui. Deu uma pane aqui, mas continuando. Então, tu veio pro Brasil, cara. Que massa. Tu só perde a primeira e depois... E a Arena, porra. A Arena tu vai tá grandão, né? É, eu quero aproveitar essa minha fase. Assim, tipo, eu tô curtindo demais essa fase que eu tô vivendo. A pilotagem que eu tô chegando. Porque o meu maior empecilho mesmo no Brasil era preparo físico. Porque eu tenho uma técnica pra andar com a moto. O problema é que, principalmente na 450, sem físico, sem força, é muito difícil você conseguir ser rápido. Mesmo com técnica, né? Então, aqui eu tô ganhando tudo isso. Tô aumentando minha técnica, ganhando preparo. Tô me sentindo bem, aprendendo muita coisa. Então, hoje eu me sinto muito preparado pra brigar pelo título. Massa, velho. Pô, a MX1 já tá boa, velho. Tu chegando nesse ritmo aí, cara. Vai ser mais um na briga, velho. Vai ser massa. Claro que eu não sei... Tipo, hoje eu sinto confiança que eu vou brigar pelo título. Não tô falando que eu tô foda e vou ser o campeão. Mas, claro, hoje eu tô com a cabeça pra ir pra brigar pelo título, né? Tô treinando pra isso. Não, cara, eu acho que nenhum... Tem uns... Sei lá, vou chutar aqui uns seis, sete aí que vão brigar pelo título. Vai. Na 1 hoje ali todo mundo é propício a brigar na ponta, né? Exato, exatamente. Então... Vai ser doido. Vai ser uma pauleira. Mas aqui no Brasil tu vai andar com que estrutura, assim? Eu fechei com a Cavazaco Fábrica. Hoje eu agora... Agora com no Brasil eu vou... Eu não anunciei ainda, mesmo por causa do meu contrato aqui, né? Então, formalmente eu só posso anunciar a hora que eu vou voltar pro Brasil. Mas hoje eu tenho um contrato direto com a fábrica pra quando eu voltar pro Brasil. Que da hora, cara. Tô sozinho? Dá os spoilers aí. Na verdade vai ser a HQT, normal. Vão ser duas equipes. A HQT Kids, com apoio da Husqvarna. Onde a gente vai ter... Ajudar a formação de pilotos de base até a categoria MX Junior. E continua a HQT nosso oficial. Que continua com o suporte, né? Apoio da Rota K. Porém, esse ano quem vai me fornecer a estrutura vai ser a Cavazaco de fábrica pra mim. E aí pros outros pilotos vai ser a Rota K. Então é uma parceria em conjunto aí com a Rota K. E a Cavazaco entrou com uma mãozinha a mais. Que massa, cara. Ô, bom demais, velho. Muito bom. Muito bom, velho. É bom porque a Cava tinha diminuído um pouco, assim, né? Sim. E agora... É, eles tinham tirado um pouco o pé do mercado off-road, principalmente. Tipo, em questão de marketing. E aí, tipo, a gente tá fazendo um trabalho bem legal. Passando sempre pra eles o que a gente tá fazendo. A Aruê sempre acompanha a gente. Tava na Arena Cross com a gente. E aí esse ano ela resolveu voltar um pouquinho. Então a gente tá ali a agradecer de novo eles de volta aí. Que bom. Acho que o principal também é mostrar, né? Tipo, mostrar o quanto vocês podem representar a Cavazaco. Acho que eles pegaram também alguns anos que não foram favoráveis pra eles, né? Sim. Então tendo uma representação da marca com mais seriedade e tal. Mostrando o número. O Caio tem bastante mídia em torno dele. Então, puta. Fica muito mais vantajoso pra eles, né? Eu não sei nem se eu contei pro Gui essa. Porque a gente fechou mesmo agora no começo da semana. Tava terminando de acertar. Consegui com a Cavazaco também um apoio pra um piloto de MX2. Pra gente contratar um piloto. E aí a gente tava em negociação com alguns pilotos pra brigar pelo título na MX2. E aí no fim, cara, a gente conheceu um menino que é do Paraná. Acho que é pouco conhecido no cenário profissional. Principalmente ali no brasileiro. E acabou dando certo de fechar com o menino. É um cara que, assim, eu acredito que vai ser tipo um próximo dunca. Tô arrepiado aqui, ó, velho. Eu sei quem é. Você sabe quem é? Eu sei. Que da hora, velho. O Guri anda bem, cara. Muito, velho. E o Guri é muito esforçado, muito dedicado. É que eu tô imaginando, né? Que é o que o Serginho lá... É? Não sei, velho. É um que começa com... Ele treinava no Faria ali. Ajudava o Faria. É esse? Acho que é. Só que falta eu estar achando que é outro. Mas deixa eu ver aqui. Ah, pode falar o nome também. O aprendendo é Bidu. Bidu. É. Quem vê esse podcast vai ficar sabendo quem vai ser nosso piloto de dois. Tá. O que eu tava pensando é parecido. É Dudu. Será que é o mesmo? Ah, não. A gente tentou fazer um esquema, só que... Qual que era o problema? Eu precisava de um piloto que já tivesse uma experiência na MX2 pra gente brigar pelo menos num top 5 pra frente ali. Então, porque eu precisava de uma aprovação da Kawasaki, entendeu? Não era só por minha aprovação. Sim. Então eu tinha que escolher um e passar pra ver se aprovava. E aí deu certo. A gente pegou ele. É um Guri, cara. Bom demais. Gente boa. Esse Dudu é um que tá na nossa mira. Assim que a gente ter a possibilidade, é um cara que a gente quer ajudar. Tem uma turma que já ajuda ele, né? Sim. É. Tem uma galera envolvida com ele aí que... É bem legal o projeto também. Fica... Tomara que logo alguém aí dê uma oportunidade pro Dudu. Não, mas vai ter porque eu tenho um moleque muito talentoso. É. E é nesses meninos que eu acho que tá o motocross raiz. Que é o que a gente tava procurando no HQT. O moleque que seja realmente raiz. Tipo, moleque sangue bom, dedicado, abdicado. Que sente, acelera, sabe? Tipo, tá sempre querendo evoluir e não procurando problema, desculpa. Porque hoje é muito difícil formar atleta, né? É. E cara, em geral, as equipes cada vez mais vão procurar isso aí, né? Se o cara... Cada vez mais vão tentar conhecer mais da pessoa e não só o piloto, né? Não só o cara que sobe na moto. Exato. Porque isso interfere muito. Tipo, a personalidade diz qual atleta vai... Como ele vai se formar como atleta, né? Isso. Então, como... Tem um cara que é bom piloto, mas não tem uma personalidade boa. E aí é muito difícil você lidar com isso. E aí ele vai acabar trazendo problema pra equipe, né? Não... Isso que pega muito também. Fala aí, Gui. O quê? Muitos pais dos pilotos acabam atrapalhando a carreira do piloto. Exato. Às vezes o piloto é super bom, super dedicado. Mas aí tem alguém na família que enche a cabeça do menino de linguiça e faz com que a carreira do menino vá por água abaixo, assim. Antes mesmo de começar, né? É o que o Hamler fala. Tipo, todo pai tem um Carmichael em casa. Então, é que tá o problema. Tipo, quando a cabeça do pai não... É muito pra frente. Porque eu entendo, velho. Tipo, o pai que é o melhor pro filho. Mas tem pai que, às vezes, não controla essa situação e acaba até atrapalhando um pouco na carreira do filho. Às vezes, impede do filho ser contratado por uma equipe por causa das ações do pai, né? É. É. Tem pai que não consegue... E é difícil separar mesmo, né? Dá pra entender, né? É o filho do cara antes de ser o piloto do cara. Mas realmente... O certo é separar, né? Se o cara quer virar profissional, tipo assim, a relação com o filho dele, com o mercado, precisa ser 100% profissional. Claro que tem o coração ali, mas não pode deixar afetar, né? Tipo, é fora das pistas que ele é o pai. Ali dentro ele é o agente, é o mecânico, é o preparador. Tem que ser uma relação mais profissional pra não ter esse tipo de problema, né? Pô. Cara, tu fez... Não fez nenhuma corrida, assim. Tua corrida vai ser lá. Vai, eu vou no seco, velho. Não fiz uma... Pra dar uma soltadinha, sabe? A gente faz bateria de corrida aqui, né? Sai os todos pros outros juntos. Já é bom, assim, tipo... Porque no começo te dá aquela drena de corrida, né? Hoje eu já me sinto mais à vontade, assim. E puxa muito, né? Você treinar, tipo, no treino, fazer como se fosse uma corrida, isso te puxa muito. A velocidade, a cabeça, muda, tudo mais. Principalmente no supercross, que o desgaste é muito grande, não só fisicamente, mas mentalmente. Tipo, você termina a bateria, tipo, exausto. Porque você tem que ficar tão concentrado no que você tá fazendo, porque é tudo milimétrico ali, muito perfeito, que você termina o treino muito desgastado. Então, essas baterias de corrida é bom pra treinar a cabeça. E aí você só faz lá no CT, lá, larga... Quantos largam? É, a gente não tá fazendo largada ainda, então tá lá, tipo, uma hora faz assim, do mais rápido pro mais lento, e depois do mais lento pro mais rápido. Tipo, sai um atrás do outro, tipo, dois, três segundos de diferença um do outro, assim. E aí a tendência é de quem é mais rápido abrir, e quando inverte, os mais rápidos tentam passar, né? E como tá teus tempos lá, comparando... Cara, a minha velocidade melhorou muito. Tipo, absurdo. Do dia que eu cheguei pra hoje, melhorou muito, assim. Eu fico, vamos supor, da volta mais rápida ali da pista, do dia, eu fico em média um segundo e meio. Quando o sexto não tá, né? Porque ali é alienígena, aí não tem como contar. Mas os dois moleques, normalmente o ramo é o mais rápido nos treinos, e aí eu fico, normalmente, da volta mais rápida dele pra mim, é dar um segundo e meio, mais ou menos. Ainda é uma diferencinha, mas pro que eu cheguei, eu cresci muito já. O meu único problema... Problema não, né? Que eu ainda tô desenvolvendo. É manter a constância no supercross. Então, assim, no motocross não dá tanta diferença essa variação de um segundo. Mas aqui no supercross, você variar um segundo é muita coisa. Você tem que tentar variar na casa dos milésimos ali, né? Tipo, manter quase que a mesma volta perfeita todas as voltas. Então, ainda dou uma osciladinha nesse ponto. E aí que eu perco um pouco mais, né? Porque se você tomar um segundo por volta, é uma coisa. Depois você toma um, depois toma dois. Depois toma um, você perde, né? Então, isso que a gente tá trabalhando muito comigo. Ontem a gente fez duas baterias longas pra trabalhar isso. Duas baterias de 15 minutos. E aí, tô melhorando. Tipo, também é outro aspecto. Que do começo pra agora, melhorou muito. Antes oscilava, tipo assim, três segundos. Aí baixava pra um, aí tomava quatro. Antes era absurdo. Então, hoje tá na casa de um e meio pra dois e meio e fica ali, sabe? É que fala que no super não respira, né? Não. Esse é o maior problema, velho. Porque eu não conseguia respirar. Eu não conseguia fazer uma bateria de quatro voltas no começo. Porque você fica tão tenso que você faz aquela respiração curta. E aí, tipo, sem respirar, sem mandar oxigênio, o músculo para de funcionar, a cabeça para de funcionar, você fica lerdo. Então, hoje que eu tô conseguindo encaixar mais o meu cardio, ainda, tipo, dar uma osciladinha, mas já tá bem mais encaixado. Então, é muita coisa que, tipo... É outro esporte, quase, né? É outro. Eu nunca tive andar desse jeito. Então, até a técnica de você respirar é diferente, sabe? Até virar um negócio natural que você respira sem ficar pensando, demora um pouco, né? Que louco, cara. Que baita experiência, massa. Cara, animal. Assim, eu nunca levei o meu corpo a esse nível. Mentalmente e de corpo, sabe? De técnica. É muito tenso. Qual o meu nome do dog aí, Gui? Tá travado? Quer um cachorro? É que causa tudo. Quebra tudo, tudo. A casa inteira. Quem que é essa? A Filó ou a... Filó. É a Filó. Filó é a Nala, né? As duas estão aqui. Elas não pararam um segundo. Eu tenho a Filó também. A minha Filó tá por aí. Às vezes ela tá aqui dentro. Mas nem falo. É com a saudade dos meus dogs. Isso aí bate muito, assim. Saudade de casa. Nossa, cara. O que mais tá pegando é dos dogs, pra falar a verdade. Porque com a família eu converso todo dia. Eu ligo, vejo meu sobrinho. Tipo assim, dá uma puta saudade, velho. Dá vontade de dar um abraço, tá junto. Mas ainda você controla porque você tá vendo, tá conversando. Agora dos dogs, velho do céu. Corte do coração. Os dogs eram igual filhos. Tava todo dia junto, pra cima e pra baixo. Tinha pro treino, pra corrida. É, e o dog não dá pra ficar no WhatsApp com o dog, né? Não dá, velho. E aí, tipo, no vídeo a gente nem fala porque é pra eles não escutarem a voz. Senão eles também sofrem lá, né? Então no vídeo a gente só dá uma olhadinha, fica quieto, pra elas também não ficarem sofrendo lá. Elas estão com a minha sogra. Bah, que legal. É, tua esposa hoje aí tá junto contigo, né? Tá, tá comigo. Tá, ela veio comigo. Essa aí é a guerreira. Me ajuda muito, velho. No suporte. Que massa. A gente ia até trazer os cachorros, só que fechou a fronteira pra cachorro um pouco antes da gente vir pra cá. Porque deu surto de raiva aqui. Ah. Aí os caras cortaram. Cortaram. Aí agora tem que esperar abrir ou quando eu tiver um visto diferente, um documento, eu consigo trazer elas. Tá. Aí daí vocês precisam voltar também por causa do lance do visto, né? Tu falou. Sim. É, porque vence, né? Vai dar seis meses certinho. Peraí só um minuto. Deixa eu mandar que o meu quiro chegou. Deixa eu avisar ele. Boa. Oi, é bom fazer um quiroprático? Ah, tô tendo que fazer porque eu tomei uns tombinhos meio chato nas primeiras semanas ali, né? Deu uma empenada na carcaça. Eu tenho muita lesãozinha. Eu caí de novo em cima do ombro. Deu uma zoada de novo no ombro enquanto tava melhorando. Caí nas costelas. Aí teve um outro dia que a moto entrou neutro na entrada do triplo, velho. Aí eu consegui salvar pra ela não virar de frente, só que ela encavalou no duplo. E aí o meu pé super estendeu, assim. Esse meu pé é muito ruim, velho. E aí já tem, tipo, uns três semanas que tá meio zoado, assim. Mas tá melhorando, né? Esse pé do Caio é um dia treinando e dois dias mancando. Nossa, velho. Pior que é. Eu machuquei demais ele. Eu quebrei quatro vezes. Uia. É. Mas é meio normal, né? Acho que todo mundo no gate ali tem uma coisinha. Ah, tem um BOzinho, velho. É. Tem todo mundo. Quando o atleta tem uma lesãozinha que fica incomodando ali. É aprender a lidar com a dor, né? Sim. Cara, e apostas? O que que tu aposta aí? 450 e 250? Ah, 250 no oeste lá? Acho que... É. Eu acho que o Craig hoje é o mais rápido. E essa temporada ele tá muito bem preparado mentalmente. Nas outras, assim, na terceira, quarta etapa você já viu que ele começava a perder pra ele mesmo. Tipo, de cair, errar. Essa temporada me parece que ele tá muito forte mentalmente. Então eu acho que que ele é o mais forte pra isso. É... Eu acho que o Craig, ele... Você falou que ele perde pra ele mesmo. Ele sabe que ele é superior aos outros. E... acaba com ele, sabe? Mas o cara é muito acima dos demais, né? É. Não, ele... Nas costelas mesmo, né, cara? Tá bizarro ver ele passar e os outros. Tá bizarro. Comparado com os outros. É, isso que a gente tava conversando lá, tipo, até com o Tyler. É muito bizarro o jeito que ele passa na costela. É de frente de todo mundo. Pode ver que todo mundo normalmente tá mais agachado, assim, com o ombro mais perto do guidão, né? Ele fica um pouco mais pra trás, a perna super estendida e o corpo dele não mexe. Tipo, só a moto fica papapá e o corpo dele fica reto, assim, ó. Pode ver os outros, todo mundo faz um trabalho de corpo em cima ali. Ele não, véi. É totalmente diferente a técnica dele. É bizarro. Que louco. E na 450, o que que tu vai apostar? Nossa, ali tá difícil, hein, véi. Tá, tipo, ainda tá muito oscilando, assim, né, todo mundo, véi. Pra ter um parâmetro de quem vai ser campeão é difícil. No momento, o que eu vejo ser mais constante é o Tomek. Você vê que é um cara que tá parrudão ali sempre tá perto ali da ponta. Então, por enquanto, eu acho que o mais favorito ao título é ele. Por mais que tenha o Sexton que você vê que tá mais rápido. É. E ele... É que o Tomek é... Ele é fodão, né, cara? Tu vê que ele é o sexto que mais ganhou etapa, né, na história. Então, tipo... O cara é forte, experiente, assim, né? É. E, tipo, a primeira etapa foi mal, mas aí até eu vi ele falando essa semana e ele falou, cara, eu nem sei o que é, mas pra mim sempre é assim. Então, nem me estressei muito, comecei ali e tal, não foi muito bem, eu sabia que eu ia melhorar pra frente. É. É, essa é a diferença, entendeu? O cara que não se abala. O cara que tem uma cabeça boa, porque normalmente o cara dizia, pô, tô um bosta, não tô conseguindo. E aí o cara entra nessa pira, daí ferrou, velho. Pra sair disso aí, é ruim, é triste. Você entra, tipo, numa micro depressão do atleta ali, sabe? Onde você entra naquela vibe que você tá ruim e você acha que você não vai conseguir sair. Você se condiciona que você tá ruim. E aí ferrou. Aí ferrou. E na 250 Costa Leste, vai ser Caio Lopes, sua posta? Cara, eu quero, velho. Pelo menos no top 5 ali, né? Tipo, brigar com os caras, bater um pouco de guidão. Vai ser massa, hein? Não, vai ser doido, velho. Tá com o Enzo, com o Hummer na pista, ali vai ser animal, velho. A minha busca é pelo Mind Event. Vocês só não podem um tirar o outro, né? Pelo amor de Deus. Imagine, velho, na hit lá, os três brigando. Nossa, vai ser doido. Fala pros caras separar lá. Separa, pelo menos dois lados. Faz três hits. É, faz três hits. Vamos fazer três hits. Não, eu tô muito animado. Meu foco agora é Mind Event. Tipo, antes era entrar pro Night Show, mas eu tenho que manter minha cabeça sempre no padrão mais alto pra gente buscar. Então, o pouco que eu tô treinando, eu quero entrar pro Night Show. Essa é a minha busca. E pra minha costa, velho, não sei. A minha costa, normalmente, é um pouco mais forte, né? Tem um pouco mais piloto pró andando e tem mais pilotos privados rápidos. Então, normalmente, é um pouquinho mais forte. Mas, não dá nada. Então, puta, não sei, velho. É, eu acho que até o... Não, acho que o Justin Cooper não volta, né? Só volta no Motocross. Não, ele teve uma lesão. Eu acho que nem pro Motocross. Acho que ele não volta nem no Motocross. É mesmo? Caraca. Foi uma lesão feia. Se eu não me engano, ele tá até com os pinos até externos no pé ainda. E o Herlings, né, cara? Tomou um capote aí no... Tomou um capote, machucou o pé, né? No photoshoot, né, velho? Eu acho que na costa do Caio ali, o Jet é um cara que vai vir bem, viu? É. É. É, já andou bem ano passado. É. Ainda mais com a ausência do Justin Cooper, né? Sim. Tem o Shane no McAress também, né? Ele não tá... Não, não, ele tá de 450. Shane não, é... Fugiu o nome dele, mano, de Husky. É rápido, velho. O RJ Hampshire? É. Ah, Hampshire. Porque ele é até amigo do Hammer, velho. Ele é um cara rápido. E ele é mais velho, né? Mais experiente. Mais bagagem. Porque o problema da 250 é que a molecada é muito louca, velho. Vejo, tipo, eles sobem do amador com a faca nos dentes, assim, e tá nem aí pra nada. É, chama o champanhe. Os caras não olham. Eu vejo a molecada andando lá, rapaz, você tá louco, mano. É... É muito on fire o tempo todo. É muito no limite, né? Não. É doido de ver, tipo, dá gosto de ver a molecada treinando aqui. Você vê um puxando mais que o outro, animal. já entra... Já... Cara, volta de reconhecimento e já entra moendo, né? Mas no Brasil também não é muito diferente. Tem gurizada aí da 250 também já... Abriu o arm-up, já... Já. E aí, esse é o problema. Os moleques sobem muito assim da 250 é mais propício à queda, né? Então, por isso que eu voto mais na galera que é mais velha, por mais experiência, por mais que seja um pouco mais lento, porque, teoricamente, é o cara que tem mais probabilidade de brigar pelo título. É o cara que controla melhor o mental, né? Exato. Não, você vê aí nos treinos, o cara já entra pulando tudo. Pulando tudo, a sessão, você fala, não é possível. O cara nem sabe nem como está o chão. Já entra pulando tudo, é impressionante. Um bagulho que é bizarro é isso, velho, que eu tenho que me acostumar, que a gente força também muito. Tipo, no Brasil a gente está acostumado a entrar de boa, tipo, ah, dá duas, três voltas, vai esquentando e vai começando a pular. Aqui não, velho. Os caras já entram pulando dois, dois, segunda volta é três, três, daqui a pouco já está pulando quatro, triplo, tipo, os triplo daqui é primeira volta. Tipo, tem que entrar e pula, nem olha. Mas tem o lance que os caras confiam na construção da pista, né? Tipo, o triplo, geralmente ele tem o mesmo tamanho, né? O mesmo padrão. É, então o triplo que tu treina é igual o triplo que tu vai encontrar na corrida. Exato. Então, aí tu já sabe que marcha vai, tu já, né? O que muda é assim, que vamos supor, às vezes o triplo, ele vem depois de uma sessão e às vezes o triplo vem depois de uma curva. Então, é aí que você precisa, tipo, você tem que saber só a velocidade. E aí você sair da curva e pôr essa velocidade aí, porque a medida é perfeita, não pode errar. Sim. Então, eu sempre, tipo, na primeira volta, eu dou um pouquinho a mais para garantir que é melhor zerar do que bater na cara. É melhor passar um pouquinho, né? Aham, porque eu já bati na cara e, meu Deus do céu, velho, não dá. Não dá. Não, é. E tu aposta Brasil, MX2, já que na MX1 tu vai estar, não dá para abrir a aposta, mas MX2 no Brasil aí, qual a tua aposta para o ano aí? Quem vai ser o cara do ano? Do momento? É, esse ano no Brasileiro Motocross MX2 aí, quem que vai brilhar? Cara, Fred, nossa, difícil falar, velho, eu acredito que tenha... Essas coisas a gente faz só para você se queimar, né? Sabe? Ah, eu não ligo muito não, eu dou a cara tapa, velho, é porque está mais difícil. Tipo, o Bresolim está vindo muito rápido e ele treina com o Dino, ele está vindo em uma condição muito boa, principalmente física, e é um moleque, você vê que é talentoso, sabe andar de moto. O Fred é um moleque super experiente e pelo que eu vi vai ter algumas mudanças, então talvez isso seja bom para ele, vai dar um gás a mais. É, vai ter muito. O Gabi Gutierrez. O Gabi Gutierrez também vai andar no Brasil. É, eu ouvi falar que ele está com uma moto boa esse ano. É, parece que ele está fechando um esquema meio forte aí. Olha o spoiler, olha o spoiler. Eu estava com ele ontem, na verdade, o Gabi. É mesmo? É. Ele foi no treino lá com a gente. Da hora. Eu sei que ele está indo para o Brasil já por esses dias aí. E aí tem o nosso piloto, o Bidu. Bidu. Eu tenho certeza que o moleque vai vir incomodar no top 5 ali. Cara, e o que é impressionante ou não, não sei se é impressionante a palavra, mas é que eles são novos, né, velho? Tipo, o Bresolim tem 17 horas. Isso é legal, esse é um ponto bom. Os caras estão saindo da 2 Júnior antes. É, eu acho legal, isso que a Yamaha faz. Tipo, pega piloto de MX2 Júnior, faz o moleque e sobe ele para 2. Isso é legal. É o mais ou menos que os caras fazem nos Estados Unidos. É. A história do Fabinho é massa, né? O cara começou... Foi feito, né? Foi o piloto feito. Porque o Fábio, quando ele começou a andar, tipo, ele andava totalmente na força, velho. antes de começar a treinar com o Dino, era um moleque que fazia muita força para andar com a moto. Tipo, ele não tinha técnica, era um moleque raçudo que levava no braço. Sim. E aí, quando ele entrou com o Dino, junto com a Yamaha, e aí foi indo, fazendo, lapidando, 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 e se transformou no que é hoje. É. Eu acho que todo mundo ficou feliz, né? Com esse título dele. Estava precisando, né? Voltar para o Braza, isso daí. Sem dúvida. Esse ano, também na MXO Junior, com a subida do Bresolim, que estava um pouco acima dos demais, eu acho que abre portas para outros meninos. Então, eu até dou um spoilerzinho, acho que para a galera ficar de olho aí no Gabriel Mielke. Guribol. 102. Vai vir muito forte, com moto muito boa. me aposta, vai nele aí, na MXO Junior. Ele vai andar no 2 também, né? Ele vai nas duas, mas o foco na MXO Junior. É, outro moleque é rápido, moleque novo é rápido também. Quase foi campeão esse ano, né? Exatamente. Brigou na última bateria ali, ainda com o Bresolim, teve o problema e tal, mas, tá. Problemas acontecem para todo mundo. Até a MXO vai ficar legal, né? Porque o Léo vai subir, o Dunca vai subir. É, a 1, cara, a 1 vai tal. A MXO também vai ficar mais legal. a 1 vai estar nervosa, a 1 vem mais forte. O Dunca vem bem, né? O Dunca vai estar piloto e vai estar, né? Vai estar numa outra vibe, né? Tá uma vibe boa. E com sangue no olho também. Sangue no olho. E a 3 vai ser massa também. Depois ainda dá. Com o Rato, né? Com o Russo, o Rato. Com o Ratinho. Acho que o Leandro, será que vai andar? Então, o Leandro, vai tomar que sim, né? Ele voltou e atibaia ali, mas aí acabou se machucando, né? Meu, cara, já pensou? Ele com a lesão pequenininha, voltou rapidão, ele já está empolgado. Nossa, da hora. Então, a 3 vai ser legal esse ano, vai ser animal, velho. Isso é animal, essa 3. A 3 já é quase a mais legal de assistir. Imagina agora com o Sonata. Cara, e essa 125 e 250, dois tempos aí, também seria a máxima, a galera aí, dessa das antigas, podia se colocar também, né? Você é louco, eu vou ver o regulamento todo. Tem idade nessa categoria? Não? Eu acho que você é bom, agora é muito louco, né, Mau? Eles até, saiu o regulamento, eles soltaram que não ia poder mais a 252 tempos, na 254 tempos e tal. Aí eu até fiz um comentário falando que eu era contra a retirada e tal, e o Paquito comentou, ele comentou falando que eles abriram e atraía mais gente para a categoria e tal, e que, na verdade, só o Dunca acabou entrando. Claro, teve o Cássio Anacleto também do Sul, que correu, tiveram outras pessoas, mas quem realmente se destacou foi o Dunca. Sim. Vogue. Travogue. Mas, ao mesmo tempo, eles criam uma categoria de dois tempos, então, tipo, não tem a... Não tem uma justificativa. Na verdade, a justificativa nós, do meio, sabemos, mas... Eu acho que deve ficar mais evidente, sabe? É, cara, exigir transparência da CBM é um processo. A gente precisa exigir mais transparência da CBM em várias coisas, né? E falo isso com uma tranquilidade muito grande, porque eu já falei isso para o Firmo também, que as coisas precisam ser mais bem explicadas, né? Exato. Uma série de coisas precisam ser mais bem explicadas, e exemplo, ano passado, que teve punição e depois tirou punição e ninguém ficou sabendo, né? Só quem... Só quem olha a tabela todo dia percebeu que um dia tinha ponto, todo dia não tinha e tal, então, assim, a CBM não publicou uma nota explicando o que aconteceu, não fez nada. Isso tira a credibilidade do evento. Dá margem para as pessoas falarem mal, né? Dá margem para as pessoas duvidarem. Exato. Acho que essa transparência aqui é muito importante. Tipo, eu acho que falta um pouco um contato mais aberto com o público, com os pilotos. Tipo, seria muito legal a frente da CBM, às vezes, sei lá, publicar um vídeo falando do porquê eles fizeram alteração no... No... No regulamento. No regulamento. O que eles pensam disso. Foi massa que fizeram essa live e tal, mas tinha que ter algo permanente, né? Permanente, é, porque muita gente não viu, eu mesmo não vi. Exato. Lá no site, lá, tinha que ter uma explicação bem destacada. É, o bom... Pelo menos eles manteram dois tempos, que eu acho que é importante, né? Tipo, o mercado deu uma aquecida nesse ponto. Com os dois tempos. É massa. Eu acho massa. E acho que a gente... A nossa transição da Júnior pra dois é ruim, né? A gente não tem a 125, né? Agora vai ter. Acho que é muito importante, né? Ter. Os moleques pulam da... De uma 112 ali, de uma... Uma 250. Dois tempos pra uma 250. Ela é um... Uma paulada... Na verdade, nos Estados Unidos já tem aquela schoolboy, né? Que os meninos já sobem, eles já são obrigados a passar pela 125, né? Sim, sim. Então, e aí que você vai formar o piloto? que já tá andando na Júnior já anda, tipo... Da Júnior anda nessa schoolboy, né? Sim, sim. Então, eles já vão meio que se preparando pra hora que subir pra 250 já tem uma base boa com o moto grande. É. O cara... Exatamente. Vai caminhando gradativamente, não é um pulo, né? Exato. É isso aí, galera. Fechou aí nossa uma hora aí de papo. Cara, agradeço demais vocês dois aí. Papo demais. Por se disponibilizar, tirar o tempo aí pra isso. E boa sorte, velho. Vamos tá na torcida aqui, vibrando junto e torcendo pra... É isso aí. Pra ser sucesso total. Valeu, obrigado pelo convite. É um prazer sempre aí tá trocando uma ideia com vocês. E é isso. Bora continuar treinando pra cima que agora mais duas semaninhas. Pó pega. Boa. Vamos... Mal, obrigado. Obrigado a oportunidade aí mais uma vez. Que é isso, Gui. Agradeço. Vamos fazer mais vezes aí. E vai ter... Vamos tentar botar o Ramler e o Juanito aqui também pra... Pra gente fazer com eles aí também. Bora, na hora. Pra ficar a ideia. Fechou. Beleza? Fechou. Valeu, galera. Se inscreva no canal. Valeu, Mal. Deixa o like. Segue no Spotify e em todos os outros podcasts. Deezer. Tá no Deezer agora também. Tem a galera que usa Deezer. Tá estourado, né? Tá estourado. Tá em tudo que é lugar. Valeu. Obrigado. Valeu. Valeu, valeu. Falou, abraço. Até.